Bom dia, meninas! Meninas, hoje eu vou fazer batatas recheadas, tá? Então, de primeira mão, a gente vai fazer o quê? A gente vai lavar, né? Escolher, na verdade, umas batatas bonitas, né? Com a casca bem bonita e depois vai lavar ela bem lavadinha. Eu vou cozinhar as batatas lá no micro-ondas. Então, o que eu vou fazer para colocar no micro-ondas? Eu vou pegar um garfo, né? E vou furar elas todinhas, assim, a volta delas todinhas eu vou furar com o garfo. Por quê? Precisa furar, porque senão a batata explode dentro do micro-ondas, né? Se você não furar a casca dela. Então, eu vou furar aqui as cascas da batata e vou levar no micro-ondas por cinco minutos na potência alta, tá bom? Não vou colocar água, não vou colocar nada aqui, tá bom? Vou só levar lá por cinco minutos e depois eu volto com vocês. Meninas, eu tirei a batata lá do micro-ondas agora e agora o que eu vou fazer? Ela ficou cinco minutos lá. Bom, depois que eu dou essa primeira, né, esquentadinha na batata, eu gosto de envolver ela no papel toalha, né? Mas como aqui tem, né, uma travessa cheinha, o que eu fiz? Eu coloquei papel toalha na tampa e vou tampar aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou fazer assim. Vou levar lá no micro-ondas por mais cinco minutos, tá bom? Pronto, meninas, ó. A batata, ela já ficou lá no micro-ondas. A gente colocou cinco minutos, né? Com a batata descoberta, depois eu cobri a batata, deixei mais cinco minutos, aí eu fui lá e enfinquei a faca assim, só que ela não tava ainda cozida, tá? Eu fui lá e deixei mais três minutos, tá bom? Bom, agora com todas as batatas cozidas, eu vou aproveitar essa toalhinha aqui e vou segurar a batata, vou fazer assim pertinho de vocês, pra vocês verem como que eu faço, tá? Eu vou pegar a batata e vou cortar assim, ó. Vou fazer um quadradinho aqui na casca dela em cima, tá? Assim, ó. Faço um quadradinho e vou varar aqui do outro lado. Feito esse quadradinho, eu vou tirar essa casquinha dela, tá? Ela tá quente, só que a gente, quando faz a batata no micro-ondas, é bom que você tire isso mesmo quente, tá? Bom, tirou a casca, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, vocês vão cavar essa poupinha da batata, vocês vão cavar, vai fazer tipo uma barquinha dela e vai reservar essa batata que você tá tirando aqui, essa poupa da batata, tá bom? Vocês vão, ó, com cuidado pra que não fira a casca da batata, tá? Se a batata ainda não tiver tão cozidinha, não tem importância, porque a gente vai fazer o purêzinho junto com o recheio da batata e a batata vai no forno depois, né? Então, ele vai ter a chance de dar uma cozidinha, né? Meninas, olha, vocês vão perdoar, a luz aqui tá muito, muito ruim e o tempo tá chuvoso, então, já é escura a minha cozinha? Hoje, então, tá escuro e meia, tá bom? Bom, vocês vão cavar bem a batata assim, ó, vai deixar ela que nem uma barquinha, tá vendo? Toda a outra por dentro. Então, como vocês já viram, né, como que eu faço, eu vou fazer em todas as batatas que estão aqui, aí eu volto com vocês, tá bom? Meninas, eu resolvi voltar aqui, ó, já tô acabando. Voltar e mostrar pra vocês direitinho, tá? Assim, ó, passo a passo mesmo, tá? Vamos fazer, cortar a casca da batata, tá? A partinha em cima assim, ó. Pode ser redondinho, pode ser quadradinho, aí é a gosto de vocês, tá? Corta, faz um, tira uma tampinha, né, da batata. É, vocês vão tirar agora dessa tampinha a casca da batata, só dessa tampinha, tá? Porque essa tampinha a gente vai reservar, né, pra fazer o purezinho que depois vai rechear a batata, tá bom? Vou tirar aqui a tampa, ó, vai ficar desse jeito. A gente vai cavar com delicadeza, viu, meninas? Cavar assim, ó, a polpinha da batata e vai, opa, caiu a batata lá. Tá super pelando. Mas tem que ser feito com a batata quente, tá? Se a batata esfriar, depois vocês não conseguem fazer. Pronto, vocês vão cavar, né? Vai fazer um, vai fazendo um buraquinho assim na batata. Vocês vão deixar assim, ó, o menos de polpa possível, tá? Por quê? Porque depois, essa batata, ela vai ser inteirinha recheada com a própria, com a própria, né, polpa dela e depois com outras coisinhas que a gente vai rechear aqui, tá? Pra ficar bem ruim, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Isso fica muito gostosinho, minhas crianças adoram, viu? Minhas crianças, olha só. Até parece, né, que eu tenho criança ainda. Bom, meninas, ó, a casquinha, então, fica assim, ó, ela fica toda oca, né? Ai, deixa eu mostrar. Nossa, tá muito ruim a iluminação aqui, mas vocês me perdoem. Depois eu vou mudar lá pra pia e lá é capaz que esteja um pouquinho melhor, tá bom? Bom, meninas, com as batatas, né, todas feitas barquinhas, assim, o que eu vou fazer? Vou reservar aqui, vou até tampar e aqui agora eu vou fazer um purêzinho de batata, como eu faço normalmente, que já até tem a receita no canal, tá bom? Então, eu vou fazer esse purê e já volto com vocês. Pronto, meninas, voltei. Com o purêzinho já tá pronto, né, que a gente já fez daquela forma mesmo tradicional, né? Então, o que a gente vai colocar aqui agora no purê? No purê a gente vai colocar tomate, só que o tomate eu tirei a semente dele, tá? E cortei tudo em quadradinho assim, ó, tomate, alho, quem gosta de alho, viu? Coloca a quantia que gosta, que em casa a gente gosta bastante de alho, então, a quantia é bem generosa. um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de orégano, eu cortei em cubinho aqui, meninas, peito de peru, tá bom? Aqui tem mais ou menos umas 300 gramas de peito de peru. Então, eu vou misturar esse peito de peru aqui no purê de batata, tá bom? Piquei também um pouquinho de azeitona, que a gente vai misturar aqui. Bom, com o purê todo, né, todo temperadinho aqui, a gente vai mexer ele e vai fazer uma pastinha, tá bom? Como é que vai ficar ruim isso, né, meninas? Fala sério. Tem como ficar ruim, né? Bom, o purê, eu já experimentei o sal dele, já experimentei tudo, tá? Então, ele tá perfeito, não vou pôr mais sal aqui, porque o peito de peru, ele já é também, né, um pouco salgadinho. O queijo que a gente vai colocar também já tem um pouquinho de sal, né? Então, a gente precisa prestar bem atenção. Porque, às vezes, a gente salga, né, a receita e se esquece de que os ingredientes também, né, tem um pouquinho de sal, né? Então, presta bem atenção nisso. E essa receita aqui, eu costumo falar, né, diante das coisas que eu faço aqui em casa, eu costumo falar que é telelight, porque, ó, peitinho de peru, né, vai tomate, batata, né? Então, assim, não é tão engordativa, não, né? E, basicamente, é uma refeição já, né? Quem come uma batata encheada dessa, é uma refeição, viu, gente? Dependendo do tamanho da batata, né, a minha até que não era tão grande, porque eu preferi fazer umas batatinhas menores, tá bom? Deixa eu lavar minha mão aqui. Bom, meninas, recheio da batata pronto, o que que eu separei aqui? Eu cortei em cubos maiores, assim, ó, o queijo mussarela, porque eu vou colocar dentro da batata um tubinho desse, tá bom? E ralei também um pouquinho de queijo mussarela pra pôr por cima, tá bom? Então, agora eu vou rechear pra vocês verem. Vou pegar aqui a batata. A batata, então, ficou assim, né? A barquinha da batata. Agora, eu vou pegando esses recheios aqui, ó, vou colocar... Ah, quase que eu ia esquecendo, meninas. Opa! Vou pegar o queijinho e vou colocar dentro da batata, tá? Assim, ó. Ajeito o queijinho lá no fundo. Cortei um queijinho pra cada batata. E agora, a gente vai rechear a batata com esse... com essa poupinha aqui, né? Com esse... vai enfiando lá, vai ajeitando, né? Sem pobreza de recheio, viu, meninas? Pode rechear bem, assim, ó. Tanto que couber, né? Eu costumo fazer até uma montanhinha, assim, pra fora, sabe? Vai ficar bem bonitinho. E bem gostoso, né? Pronto. Vou recheando, assim. Coloco lá o recheio. Não sei se tá dando pra vocês verem. Eu vou meio que fugindo aqui, né, da... do foco? Eu perco o foco, como diz meu filho? Vai arrumando o recheio. Ajeitando, né? Nossa, acho que eu peguei... Ajeitando. Vocês vão voltar, na verdade, a poupinha da batata todinha lá dentro, né? Lógico, meninas, que o recheio, ele sempre vai sobrar, né? Porque a gente não vai conseguir enfiar tudo, mesmo porque a gente acrescentou coisa ali, né? Mas vocês vão rechear o que... Assim, o mais que vocês puderem, tá? Deixar ela bem recheadinha, mesmo. E aquele purezinho que sobrar, garanto pra vocês, viu, meninas? Não vai perder, não. Depois eu vou mostrar um jeitinho, um outro jeitinho de fazer. Se acaso vocês não quiserem fazer na casquinha da batata, apesar que eu acho que fazer na casquinha da batata dá um charme todo especial, né? Na receita. Mas se depois vocês não quiserem, né, fazer na casquinha da batata tem um outro jeitinho aí pra gente fazer também, tá? Essa batata aqui, na verdade, na hora de comer vocês podem comer até com a casca, viu, meninas? Não tem problema, não, porque a casca já tá lavadinha Por isso que eu falei pra vocês no começo da receita Escolhe aí uma batata bem, bem bonita, né? Com a casca bem bonita pra poder fazer essa receita, tá? E como a gente... Por isso que eu gosto de cozinhar a batata lá no micro-ondas Porque quando você cozinha a batata no micro-ondas A casca dela, depois que esfria, ela fica resistente, sabe? Então não fica uma casca muito molenha que vai partir Vocês estão vendo que eu tô recheando aqui, ó, de boa E tô cascando o recheio dentro Então, assim, não é difícil não, tá? De tá recheando Vai ajeitando, apertando O recheio lá dentro Gente, tem casa, né, especializada em fazer essas batatas aqui, né? Essas batatas aqui no shopping é mó caro, gente Fala sério Às vezes também com o recheio eu faço de estrogonofe, tá? Também fica muito gostosa a batata com o recheio de estrogonofe Mas aí, meninas, é... Estão, né, colocando o recheio que querem, né? Com o peitinho de frango também fica bom Aqui a gente gosta de tudo quanto é recheio, ó Falou de batata recheada, bem... Meu menino já abre um zóião Ele gosta bastante dessa batata aqui E principalmente agora, né, meninas? Que ele tá... Tá mais light Imagina, mais light Eu que precisava tá mais light Pronto, meninas Batatas recheadas Agora eu vou dando sequência na receita, tá bom? Meninas, ó, voltei Pra dar a ideia de vocês... Pra vocês rechearem Lembra daquela panelinha que eu comprei, né? No... em pedreira? Então Agora Sobrou, como sobrou, né, aquele recheio lá O que a gente faz? Eu coloquei um pedaço de queijo lá dentro, né? Coloco a popinha Que sobrou Nessa panelinha Ajeitando, né? Quem não quer servir na casca, né? Pode cozinhar a batata Fazer o purê Fazer o... Fazer esse recheio, né? Que eu fiz aqui, né? Com todas as coisas que eu coloquei E simplesmente colocar assim, ó Na panelinha, tá bom? Também fica legal Pra você servir assim, né? Dar uma... Uma entradinha aí, né? Num jantarzinho gostoso É uma receitinha assim, leve Todo mundo acha que, olha Eu dificilmente acho que eu não conheço, gente Gente que não gosta de purê de batata Ou a batata recheada É bem difícil, viu? Não conheço mesmo Estão vendo, meninas? Como rende isso? Isso rende pra caramba Eu tento não deixar a receita longa Mas não tem jeito, viu? Ou eu faço, né? E mostro pronto pra vocês Ou eu vou fazendo assim mesmo Sabe? Tipo, passo a passo Porque eu fico pensando Nas pessoas que não sabem cozinhar, né? Gente, assim como tem gente que sabe Tem gente que não sabe também Isso não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Mas a gente tem que dar, tipo, passo a passo Então, às vezes, quando a receita ficar longa Com certeza que a gente quer que a pessoa acompanhe, né? Todinha a receita, né? Bom, então as panelinhas ficaram assim, ó O que eu vou fazer agora? Lembra do queijinho ralado? Então, agora... Agora eu vou colocar um pouquinho em cima de cada batata, tá bom? Esse queijinho Ah, meninas Eu não lembro se eu comentei Mas essa forma aqui Eu dei uma untadinha nela com o azeite, tá bom? Então Se eu não falei, tá falado Na verdade Já tá tudo cozidinho aqui A gente só vai levar agora Pra derreter o queijo de dentro, né? E esse queijinho que tá aí em cima, tá bom? Então, vou pôr um queijinho aqui Um queijinho aqui Bom, meninas Agora Com as batatas, né? Recheadas E as panelinhas já cheinhas Eu vou levar no forno Depois eu volto com vocês Tá bom? Oi, meninas Voltei pra mostrar pra vocês, né? O resultado, né? Da batata recheada Olha só como é que ela fica, meninas Essa batata com arroz E uma saladinha Ah, meu pai Precisa de mais nada não, né? E também A opção de vocês colocarem na panelinha Tá bom? Então, olha só que legal Fica bem bacana, né, meninas? Bom, meninas Essa foi, então, né? A receita da batata recheada Tá? Eu espero que vocês tenham gostado E até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!